Um beijinho no canto da boca só se foda minhas colegas Pode ir botando, pode ir botando short curto Pode ir botando, pode ir botando, pode ir botando short curto Vambora, 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 vambora Um abraço pra coronavírus Vambora, amor Esse é o DG de Guarantim, mas Outro patamar Vambora, amor Ritmado, ritmado, muito ritmado Desce, não desce, não desce, não desce, não desce, não desce, novinha não desce Eu vou descendo no que desce, descendo no talento Hoje o quarto eu vou ando, fica de quadro, então fica Hoje o quarto eu vou ando, fica de quadro, então fica Vambora, 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 vambora Me desculpa, pai, me desculpa, mãe Hoje eu vou dar pro chefe da cinto, ignorante Quando eu sentei, pela primeira vez, confesso me apaixonei, confesso me apaixonei Quando eu conheci o espaço, eu logo pensei Vem a tapa da Espanha e de quatro me botou Vem, vem o DJ Neck e de quatro me botou Tô botando nela, tô botando nela Pessoa caducada no barro da favela Tô botando nela, tô botando nela Pessoa caducada no barro da favela Outro patamar Outro patamar Outro patamar Ô pode, 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 vive, é camulam, mulam, mulé Ô pode, 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 vive, é camulam, mulam, mulé A novinha aqui do baile gosta de dançar de quatro O GW tá cantando e o peribolo é bolado Olha o DJ vai na continuação, vamos novinha que cana de quatro Vá, 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 vô, vá, vá Alô, Dentinho Safadão E ela, fuleu, mais uma que vai estourar no canal do DJ DG de Guaratiba, não tem jeito. Prisca Munez, munez, ritmado vai, vai, bota a mão em pino, popotão agora. vamo acelerar, vamo acelerar agora vai, pois. Boi poi poi Tcha pa x3 Oi, é na rua da vida Tcha pa x3 Trapa no pivete Tcha pa x3 Tchar Tcha x3 Tcha x2 Tcha sac Tcha sac Todo mundo aqui vai 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 dançar Vai dançar Vai dançar Trapa na pivete É o pivete Aqui no Bóli da China A CIDADE NO BRASIL 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 BOMBOM PLACA FUMAÇA PLUÁ VOU TE SARRA DE COPÓ NA MÃO BOMBOM PLACA FUMAÇA PLUÁ VOU TE SARRA DE COPÓ NA MÃO E ENTÃO REPARA QUANDO EU DANÇAVA JOGA BEM NA TUA CARA E ENTÃO REPARA QUANDO EU DANÇAVA JOGA BEM NA TUA CARA TU VAI ENTENDER PORQUE QUE É PRA MÃO BALADA UMA SENTADINHA NO FLE VAI SE APAIXONAR É O NIA QUE CHEGA EM BRASIL E DA CHOQUE NO SEU SISTEMA HOJE EU TE LEVO PRA CASA VOU POROR OU PASA VOU PEDIO PAU TE BOTAR E EU BOTO COMPRESSÃO ENTÃO VAI JÁ SE PREPARA 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 Você é malvado, muito atrevida, joga na minha cara, desce e me instiga, sobe e me excita Esse é o DJ DJ de Guarantiba, que é o monstro De lá de tutama, de lá de tutama, de lá de tutama, de lá de tutama, de lá de tutama Outro patamar Ah, isso, eu peguei, você está no melhor barco da cidade De lá de tutama, de lá de tutama Ei, oh, oh piranhão, tá na área Outro patamar Outro patamar